Muitas pessoas que me procuram sempre se queixam de não estarem trabalhando com o que querem, onde querem e o que é muito difícil acordar todos os dias e ir para o mesmo lugar. Para você que vive no mundo dos negócios, tem uma empresa ou carreira, fica difícil administrar a sua vida financeira com a sua vida pessoal e até mesmo com aquilo que você sempre sonhou para a sua vida profissional. Falta tempo, energia e até mesmo dinheiro no final das contas. Talvez você tenha começado por uma oportunidade financeira pela família ou simplesmente porque aquilo era bom no começo. A grande verdade é que muitas pessoas acabam abrindo mão da vida pessoal e do sonho profissional para terem sucesso financeiro. Elas acreditam que esse é o pontapé inicial que fará com que elas atinjam o seu sonho profissional. Mas não é bem assim que acontece. No decorrer de todo o esforço para atingir o sucesso financeiro, as pessoas gastam tempo, energia e principalmente deixam o seu sonho profissional cada vez mais distante. Ei, como eu sei que não estou perdido no sucesso financeiro americano? Em primeiro lugar, você deve parar agora e refletir. Aonde está o seu foco? O seu foco está em ganhar mais e mais dinheiro e se ver distante do seu verdadeiro sonho profissional? Sua vida pessoal está por um fio e você não tem nem tempo mais para ir ao médico? Responda essas perguntas e comece hoje a se questionar por que você está onde está. Quais são os seus planos? Qual é o seu sonho profissional? Que relevância você tem dado para a sua vida pessoal? Eu vejo diariamente verdadeiras transformações de vida, negócios e finanças quando os meus clientes, com o meu suporte e apoio, conseguem responder essas perguntas. Então, invista em você, pois eu garanto que sua história será outra. PSP. Plano com propósito. PSP. Plano com propósito.